Benjamin, a gente falou aqui de disrupção digital. Falou-se muito de mercado consumidor, de mercado fornecedor, mas como é que fica o prestador de serviço nesse contexto? A gente tem que se transformar também. O setor de tecnologia, eu comecei há 26 anos atrás, tecnologia era a cozinha, você automatizava a sua cozinha. Hoje, você automatiza o business. Então, essa foi uma grande mudança. E aí, o que aconteceu é que a gente foi para o business. Então, hoje, a gente ajuda o business a pensar diferente. No momento que a gente ajuda ele a pensar diferente, a gente consegue entregar também essa experiência digital que ele precisa de velocidade. Então, quando a gente pega uma empresa como o BRQ, que tem uma capacidade de execução muito forte e conecta com a dor do negócio, isso é muito poderoso. Mas isso exigiu uma transformação da própria BRQ, por exemplo. Quer dizer, há uma transformação do cliente, mas houve uma transformação também da tua equipe, do teu pessoal. Sim, novas competências. Então, antes de contratar um time diferente, a gente criou novas competências. A BRQ é uma empresa de serviço. A gente tem um braço customizado de serviço muito forte. E a gente também tem um braço de venture capital, que é uma novidade na BRQ. A gente tem dois anos investindo em propriedade intelectual da BRQ. Então, essa também foi uma inovação na BRQ. O que aconteceu é que o grande incubente, hoje, ele está aberto a comprar a solução pronta. No passado, ele até comprava a solução pronta, mas hoje ele está muito mais aberto. A facilidade de integração via API, etc., é muito mais simples. Então, a gente tem vários projetos que a gente desenvolveu dentro de casa, ou a gente investe em projetos externos, que são de propriedade nossa. E a sinergia com uma empresa de serviços é muito forte, porque a gente compartilha know-how, a gente compartilha relacionamento com o cliente. Então, a nossa cabeça é investir em projetos B2B para bancos, seguros e telecom, que é onde é a competência da BRQ. E falando aí das competências profissionais, que competências são essas que o teu time teve que desenvolver para atender esse novo mercado? O setor de tecnologia, ele, lá do técnico, ele evoluiu muito. Então, hoje, como você faz um software, é muito diferente de como você faz há 20 anos atrás. Então, antes, para você ser performático, você tinha que fazer um programa de 10 mil linhas. Hoje, você faz um programa de uma linha, com 10 mil programas, a performance é a mesma. Então, a capacidade de processamento, a arquitetura de sistemas mudou. Então, tem um lado técnico de aperfeiçoamento e tem um lado de você conhecer o business, de você fazer as boas provocações, de ter bons métodos. Então, é o lado de entendimento de negócio. Como eu diria que é a nova consultoria. Hoje, todo mundo está girando em torno desse mundo digital. Então, o New Consulting é esse mundo digital, que a BRQ ganhou a competência em fazer isso. E é fácil encontrar esse tipo de profissional hoje? Olha, eu diria que o mais difícil hoje, por incrível que pareça, é o dev. É o desenvolvedor. A gente tem hoje 500 vagas em aberto na BRQ. É uma empresa de 2 mil pessoas com 500 vagas em aberto. O Brasil tem uma estatística de 100 mil vagas em aberto. Nos próximos 5 anos, a gente vai ter um gap de 500 mil vagas. Então, assim, e esse cara, ele se desenvolve, né? Ele começa com um web designer, depois ele vai para diversas áreas. Então, assim, talvez o início, a carreira de entry level é a grande dor hoje do setor. E a perspectiva de que isso se solucione, não vou dizer em curto prazo, mas em algum prazo? A gente está trabalhando internamente na BRQ, via associações, também trabalhando, para sensibilizar o governo. O governo está sensibilizado. E o grande insight que a gente teve é que o grande influenciador da educação no Brasil são os estados, né? Então, os estados, por exemplo, o Centro Paula Souza aqui em São Paulo e vários outros estados. Então, o desafio é como você ajuda o estado a se mexer para educar pessoas para esse setor. E tem vários projetos acontecendo, vários. O governo de São Paulo está muito conectado, a gente está conectando outros governos. Eu acho que isso vai dar frutos. Demora um pouquinho, mas vai dar frutos. Agora, em que medida esse gap, é o tempo que vai se levar para cobrir esse gap? Em que medida isso impede a disrupção, em que medida isso atrasa a disrupção nas empresas do Brasil? Assim, a matéria-prima dessa revolução que a gente está vivendo é gente. Se você não tem matéria-prima, você anda mais devagar. Então, acho que realmente impacta, é difícil medir qual é o impacto, mas não é um problema só no Brasil. Sem março nos Estados Unidos também é o mesmo problema. Só que o grande dilema é que a gente está num país de 13 milhões de desempregados, que é um absurdo, num setor que não tem desemprego, tem pleno emprego.